Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que façam gamers, espero que vocês estejam bem como os outros, já sabem, ser feliz e bem-venido aqui ao canal e hoje vamos jogar Car Machine Simulator versão VR. Aqui uma nova versão que saiu esta semana e vamos provar que é necessário ter umas gafas VR, nós mando-os, eu vou jogar com Oculus Quest e o cabo link para estar ligado à nossa computadora. Essa é a versão Car Simulator, versão 2018, mas versão VR. Vai sair um Car Simulator novo, brevemente, que já comentaremos aí no canal, que teremos aqui, teremos aqui um cenário. Deixa-me apanhar bem aqui, eu mando correr a nossa tablet, teremos aqui uma tablet, continuar a partida, perfiles, podemos 4 perfiles, eu estava jogando este, mas a imagem não está a vir, E vamos borrar o perfil, vamos borrar o perfil e vamos criar um novo perfil. Playing Gamers Ai, Space LCT Ok Selecionar perfil Nova partida Ok, tenemos a configuración, a galería Eu na galeria ainda não tenho nada, creio. Ai, não, temos aqui as galerias de coches. Que nos mostra os coches todos que temos para arreglar. Abrir as portas. Ai, não tinha visto esta parte. Está muito bem, está aqui. Não, não dá. São coches que nós vamos poder arreglar no nosso jogo. Vamos coger outro. Tablet. A nossa tablet é só. Estas são motores. Quem lhe gosta mecânica e não tem possibilidades. A mim me encanta a mecânica. Mas... Eu me gosto muitíssimo. Muitíssimo. Sempre que eu posso. Hago eu as coças. Não mando arreglar. Ahn... Ahn... Ora bem. Vamos ver se corremos outro coche. Ora bem. Volver à garagem. Ai, não. Volvemos à garagem. Vamos lá. Já vimos que eu tenho em coches. Vamos então à nova partida. Ahn... Nova partida. Ahn... Mais para visitarmos o nosso talher. Aqui a nova partida. É só uma pequena visita. Que vamos a ser oito pelo talher. E então saludei para os nossos subscritores. Já sabe ser feliz. E bemvenido aqui ao canal. No próximo vídeo. Aqui de Car Machine Simulator. Já saludarei os nossos subscritores. Já farei aí uma listazita na próxima semana. Com o tutorial novo. Algum vídeo mais aqui sobre o novo simulator. Bem. Vamos então dirigir-nos. Quitamos aqui a tablet. Vamos fazer aqui uma visita. Oi. Do nosso... Do nosso talher. Hoje só vamos visitar. Temos aqui então. Uma garra de ferramentas. Para podermos transportá-la. Aqui uma máquina para podermos utilizar. Para alinhar os neumáticos. Os chumbos que podermos utilizar. Vamos utilizar. Vamos utilizar um laser. Não. Temos que ir primeiro aqui. Máquina de montagem calibrado de rodas. Aquela é de calibrado. Aquela que está ali calibrado. Esta montagem e desmontagem de rodas. Dos neumáticos. Se nós queremos. Basta simplesmente clicar aqui. Equilibrar. Ali equilibrar. E se movemos para aqui. Já nos diz. Reparar peças. Mas nós não teremos peças para reparar. Bem. Vamos para esta parte. Esta. Esta é uma máquina para extração de molhos. Que vamos. Esta aqui está lá. Para aqui. Para o lado. Deixa a ver se podemos pegar nela. Creio que não. Porque ela está fijada ao suelo. Mas podemos. Ah. Cambiar para aí. Um pouquinho. Um pouco para aí. Se virem-se. É como tivermos um talher. E estejamos trabalhando num talher. É. É. Para aprendermos um pouco de mecânica. Este jogo. É. Ótimo. Para aprendermos mecânica. Ah. Para bem. Já podemos. Ah. Está aqui. Calibrar. Mas não teremos. Não há elementos para calibrar. Para trabalhar a hora. Mas vamos então. Para onde é que vamos. A mesa de trabalho. Ah. Aqui. Ah. 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 Felizes festas. Ok. Ah. Ah. Um pouco para aqui. Abrir as portas. Para que lado abre. Ah. Para aqui. Aqui. A zero. Ah. Para um teste de frenado. Calibrado de neumáticos. Aqui. Quando vamos a Itaú. E tal. E nos metem debajo. Metem-nos aqui. Que é para calibrar os neumáticos. Aqui. Nós calibramos aqui. Temos aqui um ordenador. Não teremos nenhum coche para trabalhar. Oi. Que se me avulou. Me vim cair dentro. O virtual. Teremos que andar assim. Também podíamos caminar. Vamos lá. Podemos ir caminar. Ah. Esta é a nossa mesa de trabalho. Podemos caminar. Mas é. Se tivermos. Ah. Sei lá. Um estúdio. Ou algo. Ou na habitação. 4x4. Aí tu ias. Desfrutar muitíssimo mais deste jogo. Da que eu. Que tenho um metro e meio. Para cada lado. Da lado. Tenho três. Abre os braços. Para cada lado. Por exemplo. Para trás. Já estou batendo. Por este lado. Já estou encostando. Por este lado. Não tenho nada. Para de lado. Já tenho simulador. O ordenador. A câmera. Creio que está por aí. Não o sei. porque estou agora dentro do talher. Mira o compressor. Teremos aqui. As herramientas. Podemos. Apontar para elas. E corrê-las. Depois. Aqui. Com o dedo. Indicador. E podemos. Guardá-la. Guardá-la. E já podemos. Quando formos utilizar. Já podemos. Se tivermos sede. Temos aqui. Uma batalheta. E álcool. Não. Não nos vamos a matar. Há que ver. Porque há aí. Muitos. Objetos ocultos. Podemos. Um pouquinho para trás. Que pode vir. E aqui. Teremos. A balada de tinta. A balada de azeite. Todos os objetos. Que tu vais necessitar. Ao início do jogo. Eles devem estar ocultos. Aqui. No. Talher. Bem. Hoje é dia 18. Não. 8 de maio. Não. Não é. Estamos indo. 2021. Não é. 18 de maio. Não sei. Mira. Teremos. Este cotis. Para reparar. Simplesmente. Teremos. Que. O tutorial. Vem cá. No tutorial. Ah. Está aí. Vamos aqui. Então. O elevador. Vamos. Então. A trabalhar. Com o elevador. O elevador. Podes quitar daqui. O elevador. Teremos que ligá-lo aqui. Up. Para arriba. Clicamos. E aí vai. O coach. Vamos. Por exemplo. Esta posição aqui. É mais. Para podermos. Por exemplo. Cambiar o neumático. Que eu estou. Doi. Bajamos. Por exemplo. Queremos. Cambiar o neumático. Mas. Já estamos. Numa posição. Bona. De poder trabalhar. Levantamos. Se queremos. Cambiar o aceite. Já. Temos. Por exemplo. Ou. Se queremos. Trabalhar debaixo. Do coach. Já podemos. Levantar um pouco. Mas. Creio. Que este. É o máximo. Deixa eu ver. Já não dá. Não. Não dá. Mas. Agora. Já podemos. Trabalhar debaixo. Do coach. Está. Todo. Isto. Está. Todo. Isto. Tratora de aceite. Que podemos. Apontamos. Para ela. E aí. Podemos. Transladar. Para o elevador A. Onde é que está o elevador A. A.B.C. Estará assim. Por ordem alfabética. Mas. Já o levaremos. Bem. Vamos. Para onde? Para aqui. Aqui. Nos leva a Lacalho. Mas. Não podemos. Sair. Porque. Não teremos. Coche. Para ir. A provar. A Lacalho. Para podermos. Para. Podermos. Finalizar. Teremos. Que. Tener. Um. Coche. Aqui. Talher. De pintura. Para celeiro. Mas. Novo. Para. Poder. A porta. Será que. Acrescendo. Um pouco. Estou. A caureia. O talher da pintura. Teremos. ita. Toda. Aqui. A Mistola. Oi, eu vou parar ao outro lado, para onde está a pistola? Oi, não, era a pistola. Não, era bom deixar aqui. Não, é agora que tu vais para onde estavas. Não há base a... Não vamos a deixar as costas que eu já dei voltas, não? Vamos, é a palhares de pintura. Aqui temos o material de limpeza. Agora, o carnito, para podermos a escova. Ei, ei, ei. Ei, ei. Estou o quê? Estou forte. Oi, fui da vacina do coronavírus que acabei assim forte. Uau! Estou a desorganizar. Estou a desorganizar. Para podermos limpiar. Aqui também temos um banco de provas. Aqui é o banco de provas. Para podermos testar a frenada. A potência do motor. Mais potência do motor. Estou a desorganizar. Aqui é o ordenador. Para podermos comprar as nossas peças. Aqui é daqui. Vamos ligar o ordenador. Podemos fazer uma matrícula. Matrícula grega. Vamos ver se tem matrículas espanholas. Até aqui. Já vamos gastar dinheiro. Agora vai. Matrícula. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 8. 9. Agora se formos ao nosso. Vamos sair daí. Bem. Aqui. Carregador de baterias. Teremos que meter aqui uma bateria. Mas não teremos baterias para carregar. Não teremos. Teremos aí as pinzas. Ok. Este aqui é um soldador. Não. Tinha de comprar um destes. Mas vamos ter que ligá-lo primeiro. Derramos aqui o soldador. Para saber como é que este trabalha. Muito fácil. Está desligado. Está desligado. Bem. Aqui. Espero que podemos levantar a grua de motores. Ah. Eu vou tirar um curso de mecânico. Não. Temos que vir para aqui. Vamos ver. O hidráulico não vai mais. Não. Ai. Aqui. Temos um. Agora vai. Isto tem que subir mais. Não. Um. Ah. Não tem pressão. Ah. Não tem que subir. Nossa, não tinha pressão Já podemos... Trasladar equipamento Eu posso pegar nela Não? Oi! Me quede aí com algo... Quedou aqui a trancar Já podemos meter aqui Para poder depois quitar o motor Mas... Eu creio que o motor aqui do nosso... Isto é um Audi, não? Por aí aderámos Creio que é um Audi É um Audi A12 Não está... Não está... Ainda para regular, creio Agora bem, já acabou o tutorial Vai... Visit... Não... Não dá para sair por aqui... Vai, já acabou a visita... Sim, já não temos... Agora temos... O talher... E já há que passar a trabalhar... Deixa-me coger a tabla... A tabla... Se corre aqui com o... L... A... E a tabla... Vendo para nós... Mapa da cidade... Este é o mapa da nossa cidade... Já... Podemos ir ao desguace... Aeroporto... Nós temos aqui... O parking... Outra vez... Mapa da cidade... O talher... O nosso... O nosso talher... O seu basta de coches... O aeroporto... Pista de provas... Não se pode arrancar a motor... Por quê? Ah... Olha... Não aceito a motor... para podermos como é a ser a prova primeiro teremos que cambiar o aceito do motor aqui para ser aqui a prova que falta a ser é assim como teremos aqui ora bem onde é que era? parque nós teremos mapa pista de provas vale e teremos aqui dois coches este coche que é o que podemos é um M3 isto que é um M3 é só o M3 e aqui teremos o outro e este teremos que o regular e este também como vimos o que falta para regular aqui aqui já nos dizia que faltava a cambiar o aceito vale nós vamos aqui ao lado dele há que cambiar o aceito por isso vamos ter que utilizar aí a máquina mas isto vai quedar para o próximo vídeo para não ser aqui um vídeo ou muito, muito, muito grande mas já quer dar aqui um início eu queria explicar o que era o resultado do coche vamos correr a tablet barramos e estamos aqui notas não há notas não há notas gostado do coche para poder ir à calha teremos bateria que está bem faltava a cambiar o aceito do motor tem que repará-lo por exemplo aqui diz que está bom mas podemos ir à calha teremos que repará-lo alternador alternador teremos que mirar o alternador a barra de direção bateria teremos que ver o estado da bateria bomba de ABS para poder sair à calha teremos que repassar estas reparaciones onde é que está para podermos ir à calha se quisermos vender o coche 97 mil mas nós podemos ir quitar-lhe as 9 mil para ganhar mais dinheiro com este coche porque nós teremos que arreglar coches e vender coches a função toda aqui é comprar e vender comprar e vender arreglar e vender aqui teremos três elevadores já teremos aí um para arreglar teremos este aqui também para arreglar e podemos comprar outro depois em Sebastro e arreglá-lo mas para isso necessitamos quitar daqui ai ai é que teremos aqui aqui arriba ai uma sala de estar bem amigos então um chau chau bye bye onde estáis vós outros um chau chau vai vai especial a todos estou sudando já sabes nos vimos então aí no próximo vídeo um saludo a todos e especial de coração e até à próxima já sabes são sorteios de farming tchau amigos até à próxima fui tchau